Paca, cateto, queixada, estes são animais silvestres nativos da floresta na região sul do Brasil, mas difíceis de encontrar por causa da ação de caçadores. Um agricultor do município de Rio do Sul é um dos poucos do país a ter autorização para criar estes animais e nós fomos até lá conhecer. Apesar de ser muito conhecida pelo nome, é difícil quem já tenha visto uma dessas pessoalmente. Em grupos, mais difícil ainda. Esta é a paca, uma espécie de roedor de hábitos noturnos, nativa da Mata Atlântica. Aqui se encontram também outros dois porcos selvagens, o queixada e o cateto, tateto ou kaititu. Seu Antônio, morador do fundo Canoas, praticamente dentro da cidade, é que é o responsável pela criação. Nós encontramos ele logo no começo da tarde, preparando a comida para a tropa. Todas as manhãs, ele vai a dois grandes supermercados atrás das frutas que iam para o lixo. Este aqui eu separo, se tiver pôr, eu jogo fora. Este está bom ainda. Por exemplo, esta carga aqui, como está aqui, seria só para os queixadas. Daí tem as outras, né, que fica para trás ainda. Daí vem outra carga, porque a maioria é duas cargas dessas por dia, vai. Esta daqui vai para as paca, ó. Milha, machuxa, manga. Para chegar no criadouro, nada melhor do que os carros de trilha. Toda a propriedade de 5 hectares é cercada por muros. A nossa primeira visita é para os queixadas. Este porco é conhecido por ser bravo e pelo barulho que faz ao bater os dentes quando se sente ameaçado. Dica valiosa do seu Antônio, jamais dar as costas. A característica dele é o queixado, né? Ó, ó, ó. Vixe, como que é? Tem dois que eles não gostam de mim. Esse enquanto eu estava de frente ali, ele não veio, né? Foi eu estar de lado, ele veio. Então, isso aí eu cuido muito nessa parte ali. Quando eu estou sozinho, já é outro sistema dele. Não é nada assim de me avançar tanto. Eu pego, faço tudo o que tem. Tudo certo, mas tem gente estranha, ele já fica mais irritado. Por ser silvestre, a raça tem pouco problema com doenças. Recebe apenas remédio para vermes três vezes ao ano. Tem água encanada e em lagoas à vontade. E na alimentação, nem um pouco enjoados. O que vir, vai tudo. Inclusive, a propriedade está cheia de árvores frutíferas que produzem em diferentes épocas do ano. E fornecem também sombra e proteção dos temporais. Os porcos vivem em bandos e tem um líder. Nesta vara aqui, a fêmea que atacou o seu Antônio. A reprodução também é natural. Mães e filhotes ficam juntos. E cada fêmea cria em média dois filhotes por vez. A característica deles é assim, ó. Se uma ali cria dois, tá. Ela deu a cria dela ali, né? Não é ela só que cuida. Todos eles cuidam. Se você pegar um desses ali, se não tiver coisa pra tu se esconder, trepar e alguma coisa pra ele te pegar, se não é isso, corta tudo. Só que nem todos os queixadas são tão bravos como a gente viu nas imagens. Eu vou apresentar pra vocês a botinha. Tem que deixar a mão aberta, se não também morde e vão-se os dedos, né? Até um tempo atrás, ela achava que era o cachorro de estimação da casa. Parece que ela ainda não pensa muito diferente disso também não, né? Olha aí, ó. Até a mão pra segurar. Pronto, gosta de carinho também. Surpresa até para o seu Nilo, que é biólogo responsável pelo criadouro e nunca viu nada parecido. Não é comum. Ele nasceu, foi rejeitado pela mãe e foi criado praticamente na mamadeira pela filha e pela esposa do seu Antônio. Ela pensa que é cachorro e ela é um animal manso, manso, manso. Contrariando a espécie. Contrariando a espécie. Eu andei uma vez numa sambalha fechada só pra ver ela, e andando ligeiro assim, ela ficou apurada atrás de mim pra fazer barulho, quer dizer, chorando, né? E aí eu parei até ela chegar perto de mim. E aí parou. É pela doçura da botinha que a gente consegue ver mais da característica da raça. Este tipo de porco tem cerdas e uma glândula que solta um óleo usado para demarcar território. Já o cateto ou tateto, que a gente encontra nesta área mais abaixo, não tem. Outra característica fácil para diferenciar é que o queixada tem o queixo branco e o cateto uma espécie de colar. O cuidado dele é a mesma coisa que nem o queixado. A única coisa é isso aqui, ele não te ataca, né? Ele pode virar as costas nele, toca para o lado do outro, ele não te ataca. Para ele te atacar, mesmo só se você colorar, ele não canta ali e quer pegar a mão. Agora, se pegar nele pelas pernas traseiras, se você não sabe lutar com ele, ele te corta já. Porque se dá para que nem cobra. Se jogar outras comidas ali, o milho seria o primeiro. Mas quando o milho não dá uma vez por semana só, aí é fruta. Enjoadas são as pacas que a gente viu lá no começo da reportagem. Com hábitos noturnos, elas são mais assustadas. Por isso é muito difícil conseguir flagrar elas assim, no momento da alimentação. No criadouro, elas ficam em casinhas feitas de madeira, com a frente da porta coberta por palha. E tem também uma área livre. Alimentação de carolo de milho e frutas e água corrente sempre. Para beber e também para disfarçar o odor da urina. Na natureza, ela faz o xixi dentro da água para despistar predadores. E sempre tem que ter galhos de árvores. Ela tem que gastar os dentes, porque senão o dente cresce constantemente. Então ela tem que gastar isso aí. Na natureza, ela arroia os troncos de árvore. E tem umas árvores típicas para ela, que ela gosta mais. Essa é a goiabeira, o araçá, a pitanga. Seu Antônio começou a criação de animais silvestres há cerca de 20 anos, com o javali puro. Mas não conseguiu autorização dos órgãos ambientais e decidiu mudar para os porcos selvagens. São 68 catetos, 55 queixadas e 35 pacas. Os porcos demoram cerca de um ano e meio para chegar à fase adulta. A paca e o cateto chegam à base de 8 quilos e o queixada até 15. A criação é acompanhada de perto por órgãos ambientais nacionais, como o IBAMA, e estaduais como o IMA e a SIDASC, do governo do estado. Uma das medidas mais recentes foi a instalação de pontos de calvigem e a restrição a visitantes para evitar a entrada de doenças. Não dar resto de restaurante não pode, não pode, é proibido de jeito e maneira. Porque ninguém sabe quem é saudável ou não no restaurante. O resto de comida, Deus nos livre, pegar uma peste suína africana aqui. A propriedade não tem autorização para abate comercial, por isso os animais saem daqui vivos, para consumidores ou criatórios. O Genro Jaysson ajuda na comercialização. E um valor agregado. Hoje a carne de paca é 150, 180 reais o quilo, fosse para abater. O próprio queixada é 70, 80, o cateto. Porque se você pegar a carne, é um porco, mas pegar a carne não tem nada a ver com a carne de porco. Ela é uma carne mais avermelhada, ela não tem gordura, é uma carne completamente diferente. E um sabor, é outro sabor, né? Seu Antônio está com 72 anos e por conta da quantidade de serviço, já reduziu um pouco a criação. Mas parar não está nos planos. Dá trabalho, né? Dá trabalho, sim. Porque eu faço tudo sozinho, né? Mas eu gosto de mexer com bicho brabo, isso é... eu gosto bastante. E aí E aí E aí Obrigado.